MÚSICA Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área. E hoje, galera, estamos aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Ultra Mega Power Blaster Show, entendeu? O Ted Snow ali, ajoelhando pra rezar. Opa. Aqui, galera, o negócio é o seguinte, mano. A gente tá aqui, boladão. E vocês já sabem o que vai acontecer. Já viram um Rockstar editor no início do vídeo? Porque você sabe o que vai acontecer. A gente vai testar os carros da vida real com os carros do jogo. Carros do jogo que foram inspirados nos carros da vida real, beleza? Vocês vão ver aqui que é a cara de um, focinho de outro, entendeu? São cópias, cópias, cópias na Tora. Qual é a Rockstar? Você tá brabo? McLaren F1. Olha só, parece o mesmo carro, mano. Vocês estão vendo isso aqui? Você é cego? Você é cego? Você é cego? Você é cego? Meu Deus, qual que é a McLaren aí, ô, moleque? Qual que é a McLaren aí? Eu tô falando sério, tô falando sério. Eu não sei qual é. Eu vou ver pela roda, pô. Pela roda, eu acho que esse aqui é o original. Esse aqui é o original. É mentira! Esse é o do jogo. É, pô. A McLaren tem um lugar só aqui, ó. Um banco só aqui, ó. Aqui, ó. Um banquinho só, ó. A McLaren F1. Caralho, eu não acredito, doido. É bem mais escuro do caminho. Eu nem tinha olhado esse negócio do banco. Tá escuro? Mas também tem um símbolozinho aqui na frente aqui. Mas é idêntico, mano. Não tem como, velho. Se, tipo assim, se alguém coloca um hacker no GTA Online usar essa McLaren aqui, eles vão pensar que é o GP1 aqui, mano. Eles vão pensar, entendeu? O Progen. Olha a traseira, é idêntica, mano. Que isso, velho? Que isso? Muita contra-C contra-V aqui, né? Muita contra-C contra-V. Aqui, então, nem se fale, mano. Quando lançaram esse jogo, esse carro aqui é muito antigo no GTA, que é o AD. Ele é muito antigo. Ele era o carro mais rápido do jogo. Quem lembra disso? Não sei. Ele era o carro mais rápido do jogo, o AD. Ele foi inspirado na Bugatti, que já foi o carro mais rápido do mundo, entendeu? Na Bugatti Veyron, aqui, ó. Então, tipo assim, muita semelhança, né? De questão de design. Os dois têm a mesma forma, mano. Têm a mesma frente aqui. É muito parecido, entendeu? Não é tão parecido igual a McLaren ali, mas é muito parecido, mano. É óbvio que foi inspirado na Bugatti Veyron. Tamo aqui, tamo aqui com a... Com o T20, beleza? T20 aqui do jogo. Esse aqui, esse aqui, ó. T20. E o... A McLaren P1, mano. Também são dois carros muito parecidos. Entendeu? Muito parecidos. E quando lançaram o T20, todo mundo queria comprar e era o carro muito caro no jogo, todo mundo falou que ele era idêntico à McLaren P1. E tá aqui, mano. Tá aqui. É idêntico mesmo. É muito parecido, mano. Muito parecido. Entendeu? Até a entradinha de A aqui, mano. Aqui, ó. Tem a entradinha de A pro motor. Aqui, ó. Acho que já fiz dois ou três vídeos assim, falando dos carros da vida real, colocando os mods da vida real e os carros do jogo pra vocês verem a diferença que tem entre um e o outro e a semelhança, beleza? E aqui, mano, por último, o Dodge Viper. Dodge Viper, mano. Esse Dodge Viper desse ano aqui, que eu não lembro qual ano que é esse aqui. Ele, mano, 2012. E esse aqui, mano, ó. Ele foi inspirado no Dodge Viper. Tá na cara também, olha aí, ó. É verdade. E tá aqui o Dodge Viper, mano. Qual que é esse aqui mesmo, Otel? Banshee. Banshee? É, exatamente. Então, galera, agora a gente vai fazer o que interessa. A gente vai botar um do lado do outro, beleza? Beleza. E vamos ver qual que corre mais. Se é o mod, o carro da vida real, ou se é o carro do GTA V, beleza? Então, façam suas apostas. Comentem aqui embaixo agora. É, hashtag vida real ou hashtag GTA V. Que eu vou saber pra quem você tá torcendo. Pros carros do jogo, que é o GTA V, ou pros carros da vida real. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar pelo Dodge Viper aqui, mano. Agora eu vou nos mods. Eu sempre vou nos originais. Agora eu vou nos mods e vocês vão nos carros aí. O Ted vai primeiro no Dodge Viper e depois o Maureka aposta com a P1 ali. O negócio é o seguinte, mano. Ô, Maureka, tá com uma bomba, beleza? Tá com uma bomba aqui. Na hora que a bomba explodir, a gente vai. O Ted já vai no modification aí e coloca performance upgrade, beleza? Até o barulho é igual, mano. Parece que foi colocado em cima do mesmo carro. Pode sapecar aí a bomba aí, mano, que a gente já vai sapecar na carreira aqui. Quando explodir, a gente vai, hein? Foi. Mano do céu. Dodge Viper e Banshee. Só vamos, só vamos. Banshee? O Banshee ganhou, mano. Que isso? Que isso? O Banshee ganhou o Dodge Viper, mano. O carro do jogo ganhou o carro da vida real, mano. Olha aí, ó. Ele superou. Ele superou o carro da vida real. Seu primeiro racho foi esse, né? Agora vamos ver voltando, mano. Voltando aqui, talvez dá uma diferençazinha por causa do que é morrado, né? Morrado descer, morrado subir. Então, sabe como é que funciona, né? Pega, não sabe? Pega pro nosso lado, não. Não, pode ser doido. Foi. Beleza, mano. Banshee boladão. Banshee boladão. Banshee sapecando na carreira. Realmente o Banshee corre mais, mano. Olha aí, ó. Farolzinho aceso. Banshee corre mais. Não teve pra onde correr, mano. Banshee ganhou. Beleza? Beleza, vou pegar a P1 aqui. Você pega o T20, beleza? Filé. Essa P1 é muito linda, tá? Isso aqui, deixa eu colocar pro primeiro, pessoal. Olha isso, velho. Vambora aqui, ó. Chega aqui, ó. Chega aqui. Coloca aqui. Fica do lado aí, Ted. Vamos embora lá, hein? Vai, pode colocar. Pode sapecar aí, mano. Sapeca aí, sapeca aí. Foi. Nossa, o T20 tá correndo muito, velho. O T20 ganhou da McLaren P1 bonito, mano. Tá fazendo um drift ali, ó. Zoou demais, zoou demais. Zoou, zoou demais, parceiro. Ô, Ted. Se fosse na vida real, você ia preferir ter um T20 ou uma McLaren P1? McLaren. Sapeca aí, sapeca, mano. Sapeca. Ó, sapecou, hein. Foi. O T20 corre muito, mano. Isso aí, sem dúvida, mano. Olha o folhezinho dele subindo aqui, ó. Corre muito, corre muito, mano. O carro é surpreendente esse carro aqui. Ele é bicho de solto mesmo, mano. Quase 200 por hora, mano. O carro, mano. Olha isso aí. 190, mano. Rapaz, se demorasse 5 segundos, você sentava no meu colo, viu? Pode se apecar. Não se apeca pro nosso lado, não, moleque. Aquele bicho doido. Aí, ó. Vai, hein. Foi. Bugatti Veyron versus AD. Nossa senhora, essa Bugatti, meu Deus do céu. O que que é isso? O que que é isso, velho? A Bugatti, meu Deus. O que é isso? 300 por hora, mano. Bugatti, doido. O AD ficou na bota. O AD ficou na bota. 300 por hora, parceiro. 300 por hora. É muita velocidade, viu? É muita velocidade. 300 por hora, mano. 300 por hora. Bora lá, bora lá. Posso apecar a bomba aí, mano? Que a gente vai fazer a volta. Vocês vão ver a Bugatti sumindo na frente agora, velho. Coisa. Olha lá, a Bugatti. Ela some, velho. O moleque morreu ali atrás, ali, velho. Que isso? O T20 aqui corre muito também, mano. Tá chegando nos 200 por hora, mano. Mas a Bugatti chegou a 300, né, parceiro? Então, não tem como, né, parceiro? Não tem como, não tem como. Agora, por último, McLaren F1. Beleza? Entendeu? Vai, coloca aí, coloca aí, coloca aí a bombinha aí. Sapeca a bombinha. E vambora. Vambora que as duas estão prontas já, mano. Sapeca aí, ô. X-tudo. Foi. Nossa senhora! Que isso? Não apertei, não. Juro pra você. Que isso? Ai, 290. 297. 300 também. Pode colocar 300 aí. Meu Deus. Foi absurda, foi absurda. Aqui, ó. Anda nela aqui pra você ver, ó. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Deixa eu pegar, deixa eu pegar esse carro aí. Deixa eu pegar esse carro aí. Fazer a volta. Fica na linhazinha aqui certinho aqui, ó. Pra gente fazer a largada aqui. Ted Snow. Tá com a bomba aí? Sai da reta, hein? Sapeca. Foi. Olha isso aí. Não tem como, pô. O carro sai voado. E esse aqui, esse aqui corre também, mano. Esse carro aqui. O Maureka tá falando uma parada aí, mano. Que o cara é um pouquinho rolista e tal. Vocês pensam que não tem diferença? O GTA pensa em tudo, rapaziada. Pensa em tudo. Se eu colocar aqui, se o Ted ficar sem good mod, colocar uma mulher magrela, sei lá, uma mulher magrinha. Pode colocar aquela até bit meio lá. Se colocar uma mulher magrinha e eu tirar o good mod aqui e ele ficar me batendo, ela vai ter que dar muito mais soco pra me matar. Agora, se ele colocar um fortão, ele me dá um ou dois socos e já me mata, entendeu? Então, eles pensaram nisso tudo, mano. Até na força do NPC, os pessoal da Rockstar pensaram. Eles são sininho demais. Por isso que eu falo, quando chegar GTA 6, mano, vai ter como até fazer cirurgia nos personagens. Você vai ver o que eu tô falando. Não sei o que eu tô falando. Beleza? Galera, o vídeo foi isso aí. Espero que todos vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, compartilha. Likezão. Deixa aquele joinha que é muito importante, mano. Chegou até agora e não deu o like ainda. Então, deixa o like aí pra ajudar, beleza? E é isso aí, conto com todos vocês. Tamo junto, é nóis e até a próxima.